NÃO! MINECRAFT WHAT? Toma! Calma, travo um pouquinho só pra carregar só. Eu não acostumei o PC a jogar Minecraft e... PORRA! CENTAS CAMADA DE TEA! Acho que eu já se... AAAAAAAA! Oh? Pão, já vou morrer, hein! OH! ME! What a sigma! MÁ. Blhbluhbluhbluhl CHIQUE O QUÉ? CHIQUE O QUÉ? CHIQUE O QUÉ? CHIQUE O QUÉ? HIER! Oh! Ele o gay? Y así ce- Alguns momentos Ai, Bolsonaro, goza em mim What the? What the heck? Carvão, meu? Tatu! Tatu! Outro tatu! Fava entra que eu te explico, Torrael! Fava entra... What the fuck? Uh! Nossa, 5! Droparam com 4, enderpearl! Oh, my God! Oh, huh! Trilak? Tô com 12! Oh, huh! Oh, feio! Oh, Trilak! We came out! Nãããããão! Você quer postar quanto que eu venho esquecer que eu tenho uma granada e não uma poção de resistência ao fogo? Uh! No, no, no... Pode? Uh! Hãããããã? Nem espera que... Nossa! não vá gente eu sofri pela minha vida no pangueiro gás e eu quase morri eu subi grafica no minimo aqui só pra eu conseguir não lagar no meio da ponte 9x2 pra L.O.D tá bom o que? não lagar no meio da ponte o pai é bom o pai é bom demais o pai é bom o que? o que? O que? O que? Eu devolvi... Ah, velho, eu tô no esquizofrenia e up-date aqui, viado. Tio, me deu o que? Me deu um livro. Porra! Por que os três morreram, viado? Me deu nethermite. Meu Deus! Então, lembra quando eu falo aí pra eu tomar cuidado pra não perder minha posse na minha granada? Aham. Ele não vai acreditar em mim. Bruh. Ai, cara surdo. Pedro Alves, cabra, eu se senti, velho? Rapaz do céu, velho. Um, dois, três, vai. Agora eu tenho que esperar o meu deslagar um pouco. O meu render distante tá tão baixo que não carregue. O que? Eu nem sabe, pão de tempo. Eu não sei, velho. Você tem alguém fechado com ele daqui, vai. Apertura desses dois. Peraí, tem uma cacuilha aqui. O que? Como é? Aham. Não! Tu é um beta! Aham. Quem é você? Eu sou o Sigma da Bahia. Você? Ele... É beta. Você é beta! Eu não sou um grande beta. Eu sou o grande Sigma da Bahia. Esquibidi. Mestre, ele mogou você. Não vá. Por favor, não vá jogar no Vasco. Eu não vou jogar no Vasco. Eu vou jogar no Bahia. Tudo bem. Eu coi, tchau. Obrigado por assistir. DOOMdriver!